E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, antes de continuar, como sempre, deixar meus agradecimentos a todo mundo que se inscreve. Obrigado pelo carinho, pelo apoio, pela paciência, claro, e com certeza pelas dicas. Beleza? Então, vamos continuar a nossa aventura aqui em Seven Days to Die no mod The War of the Walkers e um mapa feito com todo carinho por um brasileiro, o Mackenzie. Beleza? Então, bora lá. O que eu tô pensando em fazer hoje? Abrir a... fazer a missão de abertura das ruas comerciais. Só que o... eu não consigo... vocês vão ver que eu não vou conseguir abrir ou falar com nenhum comerciante aqui nessa parte aqui. Por quê? Porque o hospital, ele faz parte do mapa e ele é blindado, ele não consegue destruir, eu não consigo entrar nele novamente. Então, eu não vou conseguir fazer aqui. Então, eu tive que descobrir... aqui, ó. Aqui fica um novo trader. Então, se eu falar com esse trader aqui, ele vai abrir a rota comercial pra gente. Beleza? Então, vamos lá ver o que... opa, o que a gente vai fazer. Bom, hoje, como vocês já podem ver, hoje já é dia 6 e logo, logo nós teremos a lua de sangue. A próxima é a lua de sangue. Ah, eu vi que alguém falou... Alguém falou, pô, coloca uma porta aí. É, eu até tô pensando, sabia? Mas eu queria... era colocar aquela portona grande. É, tirar essa daqui, ó, e colocar aquela portona grande. Se bem que aquela porta grande, ela... acho que, se eu não me engano, ela faz muito barulho, né? Eita! O que vocês dois estão fazendo aí, velho? Bom, não é da minha conta. Não é da minha conta, não quero saber o que vocês estão fazendo aí. Deixa eu... deixa eu ir pra... Lá. É, mostrar pra vocês ali que o hospital... Ih, eu não comi, né? Ah, tinha esse aqui também, ó. Eu queria abrir esse aqui com vocês, peraí. Vamos abrir esse daqui e ver o que a gente ganhou. A gente ganhou uma armadilha de lâmina. Legal. Ganhamos um transmissor de fio elétrico. E ganhamos... É... Cinco interruptores. Beleza, né? Tá bom. Tá bom. Beleza. Então, vamos lá. Ah, eu tenho que comer também? Ai, meu Deus do céu, mas tá difícil aí. Vou comer esse aqui, ó, primeiro. Beleza, vou passar esse aqui pra cá e vou diminuir um aqui. E aí a gente organiza. Beleza. Colocar aqui pra ela sair de frente. Aí. Ops. Vamos lá. Acho que é pra lá. Ah, ali é. É lá no hospital, isso mesmo. Olha, uma casa de... De mel. Opa. E aqui foi onde tudo começou. Estamos voltando. Pra onde tudo começou. Bom, vocês podem ver que eu não vou conseguir entrar. O único lugar que dá pra entrar... É... Opa. No hospital aqui. Seria por onde a gente saiu. Que seria pela essa janela aqui, ó. Só que aí, ó. Aqui não consegue, ó. Qualquer coisa que eu tentar aqui, ó. Mesmo se eu quisesse tentar entrar ali, ó. Eu não consigo colocar os blocos aqui, ó. Então, ele não... Não vai. Não adianta que não... Não consigo fazer aqui. Eu não consigo entrar... É... Mais no hospital. Então, a gente vai ter que ir naquela direção. Um quilômetro e oitocentos ali. A gente vai ter que achar o... Tentar falar com um novo... Com um novo... É... Trailer. Que seria a abertura. Vamos ver se vai funcionar, né? Se ele vai abrir... Vamos ver se eu consigo subir primeiro, né? Não. Beleza, hein? Aí. Sobe, 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 sobe. Sobe. Aí. Ué, coloca aí. Aí, eu não consigo nem colocar mais a bicicleta aqui. Eu vou ter que sair da área do... Da área do hospital. Área do hospital. Vamos. Aí. E aí, o que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo... É... Ir primeiro... Fazer a abertura das rotas, né? E logo depois... Aí vai ter a lua de sangue. E depois da lua de sangue, se a gente passar dela, claro... É... Eu vou tentar ir no tanque. Eu vou tentar seguir os mesmos lugares em que o pessoal do... Do... Da série, né? Do Walking Dead. É... Foi. Eles primeiro foram no tanque, que foi lá no começo da série. Que o Rick ficou preso dentro do tanque. Então, a gente vai tentar ir lá no tanque. Depois, a gente vai pro... Se eu não me engano, é o CDC. É... Então... Eu voltei a assistir a série do Walking Dead. Só pra poder... Só pra poder lembrar aqui dos... Do... Da ordem cronológica dos... Dos POI, né? Dos pós que o Mackenzie fez. Então... Tinha gente ali? Não. É... Então eu vou... Vou tentar seguir o... O caminho. Por exemplo... Vamos lá. Se eu não me lembro, o primeiro óbvio, né? Que é o hospital. Depois foi o... O tanque. Depois foi o CDC. Aí, se eu não me engano, depois do CDC, eles foram pra fazenda do Herschel. E aí, depois de lá, eu tenho que... Tem que continuar assistindo a série. Isso aqui eu não vou lembrar. Bom, o caminho aqui, ó. Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui. Ah, tá. Beleza. Eu tô abrindo aqui. Vamos até o final. Vamos seguir aqui, ó. Sai, 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 sai. Vem, deixa eu saco. Ih! Aqui acaba a estrada, né? Então vamos pegar aqui, ó. É, aqui não... Aqui, ó. Aqui tem... Pô, tem uma fábrica aqui, ó. Grandona essa fábrica aqui. Hum, peraí. Que aqui agora... Deixa eu só ver o negócio aqui. Tá, eu tenho que ir pra cá. Pra cá, então, lascou, né? Eu não consigo. Deixa eu só ver, então. Se eu tenho estrada pra cá, né? Porque eu tenho que ter estrada. Ó, tem alguma coisa aqui na frente. Ó, tem estrada aqui na frente. Beleza. Vamos pegar essa daqui, ó. Aí. Pagar e volta. Ó, aqui tem um... Opa. Um posto de gasolina. Beleza. É aqui. Já lá... Opa. Já lascou. Aqui não tem mais nada. Parece que tem outra cidade ali na frente, ó. Agora, estradas. Será que tem estrada por aqui? Opa. Opa. Vocês lembram? Isso aqui só... Olha. Caraca. Isso aqui dá coisa boa demais. Vou pegar aqui, ó. Ninguém vier e encher o nosso saco. Aí. Nossa, velho. Olha isso. Munição. Nossa, aí é munição de vários tipos, né? Caraca. Vamos lá pegar o próximo. Vamos lá pegar o próximo. É o bom desse... Oi, achei que fosse gente ali, ó. O bom desse mod é que tem uns negócios diferentes. O que é isso aqui? Pô, essa pedra aqui é diferente, hein? Sai. Ah, eu acho que é de cobre, né? É de cobre e zinco. Eu não sei ainda pra que que vai usar o cobre. Aliás, a gente pode ver, né? Só vem aqui em... Aqui, ó. Em receitas. Ah, pra fazer latão. E esse aqui? Vai fazer latão também. O zinco. Tá, vamos lá pegar ali, ó. Aquele ali. Parece que tem uma... Outra... Não sei se é outra cidade ali, né? Vamos ver aqui. Você quer pedra? Pode pegar. Beleza? O que é isso aqui? Uma AK. Olha só, AK-47, velho. Pô, que tá amando top e mais munição. Show de bola. Maravilha. Vamos ver se tem mais alguma coisa espalhada, né? Por aqui. Acho que não, né? Então, bora lá pra cá. É isso aqui. Vamos ver se aqui na frente tem... Estrada. Ó, parece que tem. Olha, será que é a igrejinha do Gabriel? Lá do Walking Dead? Olha! Olha a igreja do Gabriel, cara. Não, o Mackenzie acho que não fez esse aqui, ó. Mas podia fazer, hein, Mackenzie? Olha só. Usa aqui, ó. A igrejinha aqui, ó. Pra fazer... Pra ser do Gabriel. Ia ser da hora, hein? Não, 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 cabeção. Não, 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 não. Ai, apertei o botão aqui. Aí não consigo mais. Tá, vamos lá. Aí foi. Beleza, deixa eu só abrir aqui, ó. Vamos por aqui, porque aí eu consigo abrir o mapa. Ó, aqui tem outra cidade. Vamos ver o que tem aqui. É, tem cidade grande aqui também. Parece ser grande, né? Olha! Que legal! Que legal! Conhecendo o mapa aqui, ó. Fazendo um... Um rolezinho aqui. Ah, esses aqui, ó. O... O Haroldão aí, ó. Já me disse que aqui... Ah, eu consigo pegar uns ferros aqui, né? Fala, minha querida. Não, você é de bastão, não me interessa, não. Eu quero de armas. Se você tivesse armas, eu até trocaria ideia contigo, sabia? Olha que casa bonita essa. Uh! Essa aqui podia ser a nossa base, hein? Olha só. Base chique. Ah, não. Sai fora. Pô. Legal aqui os... O... Ali tem uma escola. Pô, legal. Aí fica ali na frente, ó. Parece uma escola, né? Ah, esse aqui é o... Olha! Pop and Peels. Não, 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 não. Ah, e se a gente tiver em cima das bicicletas, eles não atacam, ó. Em cima de... Eles não atacam, então pode ficar de boa. Opa! Opa, opa, opa. Aquela ali é a... Ué? Não tem nada ali na frente? É a de armas? Cara, eu acho que é a de armas. Ué? Era pra ter um... Não era pra ter uma coisa aqui? Ou eu anotei errado? Imposto de gasolina. Ah, eu acho que é ali, ó. Eu acho que é aqui, ó. Tem um... Um trader. Aí, tem um trader. É isso mesmo. E aí, se eu conseguir falar com ele... Será que se eu falar com ele, eu... Fale com o comerciante. A minha missão é falar com o comerciante. Aí. Deixa eu só dar um. Ai, filha da mãe! Não faz isso não, velho. Ah, deixa eu entrar aqui. Com calma aqui. Beleza, aqui. Deixa eu ver no mapa aqui. Ah, ó. É porque esse aqui... Esse trader aqui, então, tá errado. Deixa eu apagar ele aqui. Eu apago esse cara aqui. Aí, a gente coloca o trader aqui, ó. Que aí, eu tô usando esse cara aqui. Eu nem sei que símbolo é esse aqui. Mas eu tô usando ele. Trader. Aê. Eu acho que ele vai me liberar o... A missão. A missão, o... Essa missão aqui, ó. Oi, Jane. Você de novo, minha amiga. Ó. Então, ele vai pra esse... Ele fala pra falar com esse cara aqui. Mas... Eu vou falar contigo, Jane. Vamos ver se você vai liberar pra mim. Recompensa, sete mil de experiência. Ah, isso é ótimo de ouvir. Nossos duques estão enferrujados há muito tempo. Há muito queremos abrir novas ruas comerciais. Se você tiver um tempo, temos algum trabalho. Beleza. Show de bola. Como posso me... Como... Pode me ajudar? Claro. Pode ver meu inventário. Esse aqui você compra? Eu não vou usar esse aqui agora. Fazer latão. Ué, você não compra não? Ai, ai. Tá bom. Vamos comprar, então. Ó, esse aqui eu tô vendendo. Eu vou vender essa daqui, ó. Ah, não. Pera aí. Eu não precisava vender, né? Esse aqui eu podia fazer ferramenta. É... Peças de arma. Tá, não vou vender nada pra você, não. Quero saber o que você tem de bom aqui. Vamos ver. Opa, granada. Bom, hein? Deixa eu ver aqui. Modificador, elixir. Ah, esse aqui eu tenho que comprar. Então, eu vou pegar esse cara aqui. Olha, eu podia pegar esse aqui. Mas esse aqui é caro pra caramba, né? Não vou usar esse aqui agora, não. Ah... O que mais tem aqui? Eu precisava de uma armadura. O que você tem aqui? Pera aí. Capéu, casaco. Baúde. Modificação. Ah, esqueci de fazer a modificação. Eu consigo fazer já. Eu acho que eu consigo fazer a modificação. É... Comida eu não compro contigo, não, Jim. Porque você é muito sacana. Você cobra caro demais suas coisas, filho. Não dá, não. Aqui. Olha só. Garrafa de aço 420. Putz, as grilas. Não, aqui não tem nada que... Ah, tem. Antibiótico. Antibiótico eu sempre tô comprando porque... É bom ter o antibiótico por perto. Muito obrigado. Ei, come de novo. Tá, agora... Bora, Jim. Tem algum trabalho aí pra mim? É... Olha, tudo categoria 2 já. Eita, porra. Tá, eu vou fazer só essa missãozinha aqui, ó. Você parece que você pudesse lidar com você. Oh, eu ia beijar você, mas, um... Você sabe... Apocalipse, hígiene e tudo. Aham, sei. Ai, ai, ai. Você poderia me dar um beijo, mas... Ah, peraí. Deixa eu comer alguma coisa. É... Vamos comer. E vamos comer. Beleza. Passa esse aqui pra cá e diminui. Mais um. E arruma aí. Beleza. Vamos ver se a gente comprou alguma coisa aqui. Suco de... Suco de uca. Invasores. Não. É... O café... Ah, mantém o seu vigor alto e ajuda você a se manter aquecido por um tempo. Beleza. Vamos pegar um desse aqui. Onda Nerd. Esse aqui também. E Apple Juice. Não precisa que eu já tenho um cara desses aqui. Tá, deixa eu só ver o que que ela tem aqui, né? Esqueci de fazer esse pequeno trabalhinho aqui. Beleza. Não tem nada. Beleza. Beleza. Aqui a gente tem que subir aqui, ó. E pular aqui. Beleza. Ah, e a missão do... Tem uma missão de ficar pegando ovo que ela não tá sendo contabilizada. E é... Acho que é esse aqui. É esse aqui, ó. Ela não tá sendo contabilizada. Eu vou deixar ela marcada. E tá triste o negócio. Opa. Aqui. Beleza. Você... Não. Você é pra usar e acho que só sobrou esse cara aqui, ó. Esses dois aqui agora. Esse. E esse. Acho que o portão tá fechado. Não, o portão tá aberto. Fechei. Proteger a Jem, né? Afinal de contas, né? Vai que... Vai que rola alguma coisa. Vai que ela... Opa! Desira esse aqui? Esse aqui é o... Esse aqui é melhor do que esse? Ah, esse aqui é bem melhor, né? Esse aqui é o magenta. Eu não sei que cor que é essa. Acho que é magenta. Magenta acho que é o último... É o último... É o... É o que tem melhor qualidade. Ó, aqui pra cima não tem nada. Não adianta nem eu subir. Não vou nem subir aqui. Eu sei que não tem nada lá pra cima. Beleza. Vamos lá fazer essa missãozinha pra ela aí rapidão. Só pra gente ver como é que é uma missão tier 2. Que eu não sei. É. Enfim, eu tenho que marcar no mapa onde que é. Pera aí. Vou fazer primeiro assim, ó. É... Cadê missões? Buscar... Cadê? Buscar tier 2. É esse cara aqui. Eu vou marcar no mapa. Vamos ver onde é. É aqui, ó. Eu só deixar esse carinha aqui. Beleza? E aí a gente volta... Marcando... Opa! Desculpa! 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 Marcando missões aqui. E colocando... É... Esse cara aqui. Pra... Marcar. Porque não tá marcando. Só se eu tiver... Só se deixar selecionado. Aí marca. Olha aí, amigão. Esse aqui, ó. Eu vou... Eu tenho que ficar pegando. Pedra, pedra. Tem que pegar por causa do... Por causa dos ossos, né? Pra poder fazer cola depois. Opa! Pega sim. Tem coisa aqui. É. Tá bom. Melhor que nada. Aqui deve ter comida. Tem comida. Putz, não tem comida. Só tem semente. Vamos ver aqui. Boa, boa. Tancada. Beleza. Tá bom lá. Ah, faltou esse aqui. Faltou esse aqui. Faltou esse aqui. Uh, esse aqui é o bom. Esse aqui é o cara. É... Tá. Tem alguma coisa que tinha. Ai, tia. Uh. Vamos usar esse aqui. Ó. Vamos lá. O posto de gasolina. O posto de gasolina é bom. Vai fora. Ah, eu tenho que ficar procurando o... Os ovos, né? Ó, as cestas. Aqui, ó. Vamos ver se eu... Se ele vai marcar ali pra mim, ó. Não. Só também não. Agora eu tenho que descobrir por onde entra. Isso aqui... Isso aqui pra mim é um cara novo, sabia? É que eu nunca entrei num desses aqui. Opa, revistas novas. Ah, velho. Aí, vai. Eu vou só deixar marcado ali, ó. Que ali é a fábrica de armas. Tô olhando pra ela, né? Cara, é esse aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Fábrica de armas. Armas. Armas, beleza. Então, aqui vamos entrar. Acho que deve entrar por aqui, ó. Por esse canto aqui. Ah, vai por aqui. Opa. Tem uma escada aqui. Não. Deve ser... Aqui, ó. Ah, tem que começar a missão primeiro, né, cabeção? Vai, começa aí. Que? Pô, essa cidade aqui é boa, hein? Tem bastante coisa aqui. Só que eu não sei se começa... Por baixo, né? Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui. É... Esse cara aqui eu tenho que trocar... Ah, eu tô sem o meu machadinho. Eu deixei o machadinho. Tá, beleza. Vou trocar aqui a... A ordem aqui. Que a ordem influencia os fatores. Aí, beleza, hein? Opa, opa, opa. Já era um. Tem nada. Ali, ó. Tem um ali. Já vi. O empresário. Olá, empresário. O que eu tenho que fazer mesmo? Ah, encontrar o suprimento aqui. Não, ali já era. Aqui não tem nada pra pegar. Tem aqui. Opa, o que que é isso aqui? Ah, o esquema da... Da mesa de ferramentas. Pô, legal. Bom. Esse aqui tem alguma coisa. Banheiro. Cara, o banheiro sempre tem, né? Sempre tem. Não tem. Só pra me contrariar. Brincadeira, né? Beleza. Aqui tem telhado. Tem que ficar esperto com o telhado, né? Tá, o negócio tá lá em cima, ó. Tá, tá nessa direção aqui, só que lá pra cima. Ali tem gente. Não, não tem não. Ai, caralho. Falou, falou, falou. Fica pra próxima. Fica pra próxima. Não. Eu poderia até me devolver minha flecha, né? Vamos ver se aqui tem gente, porque eu vi que aqui tem arma. Ai, eu sabia. Ainda falei, né? Vem cá. Ai, fica de boa aí. Fica de boa aí também. Munição, boa. Agora aqui. Pois é, e aí? Eu subo por aqui ou eu subo por ali? Cara, eu vou subir por aqui, sabia? Dessa vez. Porque isso aqui é uma... Opa. Não. Tá morto. Beleza. Ó o barulho, ó. Opa. E aí, amigão? Ué, é sacanagem, né? Morrer pelo braço, assim. Tem coisa? Bola. Ô. Desviando das coisas aqui. Ai, caramba. Beleza, já foi. Aqui. Bom, tá no andar de cima ainda. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa... Oh, entrei errado. Aqui, ó. O gabinete, beleza. Vamos ver o que tá... Ah, nada? Nada interessante. Aqui tem coisa, ó. Beleza. Peguei um esquema de alguma coisa ali. Isso, dá onde? Não, tá ali de cima. Aqui, ó. Filha, da onde você veio? Sério, você caiu daqui de cima? Não é possível ter passado por você e não ter te visto. Não, depois eu vou ver na gravação. Meu Deus. Livros. Beleza, esquema da faca eu já tenho. Ó, aquele ali tá morto. Beleza, beleza, beleza. Ah, a cidade foi destruída com uma bomba atômica, é isso? É isso mesmo, produção? Ah, é banheiro. Tem gente aqui, ó. Ui, caralho. Puta, merda. E aí, ainda é? Sai fora, soldado. Ah. Com sede, tô com sede, tô com sede, tô com sede. Oi. Peguei uma aguinha aqui. Bebe mais uma. E aí, cara. Isso aqui é água, né? É aquele... Não, é água. É o símbolo de água ali. Aqui tem alguma coisa. Beleza. Aqui também. Remédio, beleza. Beleza. Vamos ver aqui na cozinha se tem alguma coisa aqui. Cara, parece que tá de boa aqui. Dá até pra dar uma acelerada aqui e não ficar muito devagar aqui. Opa. Aqui. Aqui. Beleza. Beleza. Tem coisa aqui, ó. Beleza. Couro, né? Pegar couro. Couro, couro. Beleza. Então daqui, a gente vai pra lá, ó. Vamos subir aqui. Bom, o loot tá ali. Agora, o que temos aqui agora? Vamos ver. Peraí. Peraí, 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 peraí. É, missões. Eu tenho que colocar essa daqui, ó. Vamos ver. Vai que tem... Ovo. Aí, aí. Marca o ovo ali pra mim. Beleza. Pô, eu achei que eu tivesse errado. Ali, ó. Um abutre. Ah, que beleza. Tem um cachorro ali também, velho. Olha só. Ué, como assim eu tô errando? Tá de brincadeira aí. É o... É o... Como é que chama? Não tá passando. Ó, tem um ali, não. Aí. Ah, velho. Para com isso. Nossa, que dificuldade. Agora, ó. O cachorro tá na mira. Aí, o cachorro foi. Cachorro foi. Aqui, deixa eu pegar só o... As flechas. As flechas não, as penas. Pra fazer flecha. Beleza. Beleza. Eu tenho que marcar aqui de novo a missão do... É esse aqui. É encontro suprimentos. É encontro e suprimentos. É isso. Encontro e suprimentos. Beleza. Esse aqui. É, tem que quebrar, né? Peraí. Putz, pra pegar a pedra, velho. E? Olha só, tem uma botinha aqui boa, hein? Classe de armadura leve. Resistência à explosão. Resistência crítica da armadura. Durabilidade máxima. A outra tá melhor, né? Tá. Vamos pegar só e vambora. Aliás, vambora não. A gente tem que achar o... Cadê o negócio? Isso. Ai, caramba. Deve tá aqui, ó. Oh, caramba. Aê. Achão. Tir dois. Completo. Eita. Oh. Saída, saída, saída. Como é que sai daqui? Pela escada, né? Bem que eu subi por aqui. Aqui fala que daria pra subir por aqui, né? Ai, caramba. Ai, sério que eu errei? Errei não, né? Ele sobreviveu. Aqui, ó. Papel, papel, papel. Flechas. Caramba. Tá com fome, fi. Meu Deus do céu. Come aí. Come esse. O que mais tem aí pra comer? Organiza aí. Ih, eu vi que tinha uma lata aqui. Cadê? Aqui. Beleza. Bora, eu vou pegar uma água fresca aqui. Aí. Por aqui não daria pra ter subido se eu quisesse, né? Não. Então, vamos lá. Agora tem que sair, né? Olha, tem coisa aqui atrás. Tem alguma coisa aí, ó. Quebraram alguma coisa aqui, ó. Não era. Ah, é lá de fora ali, ó. Deixa eu ver. Caraca. Vai. Ah. Putz, é uma horda, cara. Meu Deus do céu. Aí sim, hein. Que beleza. Peraí. Peraí minha bicicleta. Peraí que eu preciso... Eu tenho um negócio aqui interessante aqui, ó. Vamo lá. Que beleza, hein. Uma já era. Não, 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 não. Ah. Pulou aqui na minha frente, ó. Já era. Já era. É eu atirando desse jeito aqui. Eita, coelhinho. Ai, caceta. Da onde veio? Bora, bora, bora. Aí. Tinha outra aqui. Alguém deixou mais uma aqui, por aqui. Eu tô aí acabando com as minhas armas, né? Bom, isso aqui é um treinamento pra lua de sangue, ó. Ai, cara. Vai, morre de grão. Começa a sangrar aí, vai. Começa a sangrar, começa a sangrar, começa a sangrar. Começa a sangrar. Começa a sangrar. Valeu, Big Mama. Valeu, Big Mama. Vai, sangra aí. Sangra. Sangra. Vamos sangrando, vamos sangrando. Sangra. Sangra, Darlene. Ai, caraca. Acabou o fôlego. Vai, essa é a última, vai. Pronto, foi. Ó, deixaram a mochila aqui pra gente. Bom, primeira vez que a gente foi atacado por um... Por uma horda no jogo. Opa. Ih, pegar mais uma classe. Beleza. Deixa eu só dar um... Eu ia dar um chega pra lá nesse cara aqui, mas não. Eu tenho comida pra caramba lá em casa. Lá na base. Então, pegar esse aqui. Beleza, vambora. Pegar a bicicleta. Vou colocar a bicicleta aqui. E pra que lado que eu tenho que ir? Pra lá. Bora. Ah, esse cara aqui, como já foi... Eu vou colocar aqui o... Vou começar a fazer essas... Foi esse aqui, né? Foi. Eu vou começar a fazer essas... Se bem que isso aqui foi de missão, né? Mas... Eu vou começar a fazer assim. Eu vou começar a marcar um X. Porque esse... Cara, são muito grandes as cidades. E tem muitos lugares pra gente ir. Senão eu vou ficar doidão. Eu vou me perder fácil. Nos lugares pra... Pra gente ir. Então, só marcar um X ali e já era. Vai ficar aparecendo aqui, ó. No... Na bússola lá em cima. Mas não tem problema, não. O que eu precisar é o marco de... De azul. De azul, ó. De... De vermelho. Quando eu precisar ir pra algum lugar, eu vou e marco de vermelho. Paladinha. Ó. Um machado de ferro. Antibiótico. Modificador. O que que é? 25 de danos. Não, contra animais não. É... Curar infecções. 10%. Olha só. São 3. Ou eu pego um machado de ferro nível 2. Mas eu já tenho esse aqui, ó. Esse aqui é melhor em tudo, né? Ele só tá... Ele só tá desgastado. Como é que arruma esse aqui? É com... Scrap to Iron. Repair Kit to Scrap to Iron. Acho que com Scrap... Ah, não. Scrap... É... Se eu for... É... Ele virar ferro, né? É. Eu não tenho esse aqui. Talvez é bom eu pegar esse cara aqui. Por garantia. Porque eu não tenho outro, né? O outro também tá bem zoado. Tá bem... Já desgastado. Tá aqui, ó. Tá desgastado. Já tá nos... Finalmente. Acho que eu vou pegar ele. Esse aqui seria bom demais, né? Mas... Ó. Valeu. É... Não tem algum trabalho pra mim aí? Bem... Tem sempre a próxima vez. Isso. É... Deixa eu ver aqui. Eu não vou fazer agora, não. Nossa, 7 quilômetros? Restaurar a energia? Pô, esse aqui é interessante, hein? Olha, restaurar a energia também. Tá, eu vou ficar com... Suprimentos enterrados. Um dos entregadores se desentendeu com o lacar dos caçadores. Ele conseguiu despistá-lo. Mas foi obrigado a enterrar a remessa. Só que era o nosso problema de... Ah, tá, beleza. Se você terminar dois mais trabalhos dessa semana, eu... Vou dar-lhe o empreendedor do mês. Ah, engraçadinha. Se eu terminar mais dois... Dois trabalhos... É... Esse mês aqui, ela vai me transformar no... No funcionário do mês. Grande bosta. Bom, são 4h18. Vamos voltar... Lá pra... Pra nossa base. Porque essa noite aqui vai ser uma noite... Ah, peraí. Deixa eu só deixar marcado aqui... O... O... Esse aqui. Pra poder... Eu tenho que liberar uma... Uma tecnologia. Aliás, aqui agora eu tenho que marcar... E a gente tem que voltar pra cá, pra base. Beleza. 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 O que é isso?